E aí galera, aqui com mais um vídeo de Farming Splitway 19 do canal. E galera, no vídeo de hoje eu vou estar comprando aqui pranches novas aqui pra nossa sede. Vou comprar um caminhão prancha novo e também comprar, galera, uma caminhonete nova aqui pra gente, tá bom? Vamos fazer equipamentos novos aí pra vocês, pra gente, né? Trabalhar aqui, tá bom? Vou descer esse cavadeiro lá pra baixo pra carregar no caminhão prancha lá depois e eu vou levar lá embora. Porque o cara que ficou aqui no chão depois eu dou uma espalhada com o trator aqui mesmo, eu jogo aqui pro mato, eu levo pra baixo, eu não sei. Depois eu resolvo isso aí, galera. Tem pouquinha coisa mesmo, não dá nada aí. Mas enfim, agora 5h50 da tarde, tá escurecendo, tem previsão de chuva aí pra mais tarde. Espero que não chova muito, né? Pra secar o cara aí na lavoura aí. E galera, sobre o trator novo, já escolhi, vocês escolheram no caso, né? O que mais teve comentário foi pra comprar aquele case que eu coloquei na capa. Então vai ser aquele case do nosso novo trator aí da fazenda, tá bom? A gente vai continuar junto com o Valmatão aí também. Vamos olhar certinho primeiro, comprar essas compras novas aqui, vamos ver quanto vai sobrar. O que a gente pode vender. Eu acho que eu vou vender a colheitadeira, galera. Na hora da colheita a gente compra uma nova. A gente vai vender direitinho aí, tá bom, galera? Vamos vender o que a gente não usa pra ver tudo certinho, tá bom? Esse caminhão aqui, galera, ele é bom pra transportar máquinas, mas... Eu deixei ele mesmo só pra transportar trator e pegar o novo pra escavadeira. Porque esse aqui é muito bugado pra carregar a escavadeira. Mas o trator, galera, a gente anda com ele na estrada, não tem necessidade de estar transportando caminhão, né? E pra transportar novo, a gente pega uma carreta lá e tudo mais, galera. Mas enfim, vou levar o caminhão lá pra loja então, galera. A caminhonete já tá lá também, já levei minha caminhonete pra lá. Eu vou fazer uma comparativa entre as vezes pra vocês verem. E galera, eita, errei o caminho. Mas enfim, galera, sobre o sorteio da FES19, a gente tem que chegar a 15 mil inscritos pra fazer sorteio, tá bom? O sorteio vai acontecer lá no meu Instagram. Então já me segue aqui no link na descrição, tá certinho pra vocês. E quem quer participar do sorteio quando chegar a 15 mil inscritos, vai lá e já me segue, tá bom? Que você vai ficar por dentro de quando o sorteio sair. Vai ser o primeiro a começar a comentar lá, tá bom? Então vamos embora então aqui. E já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal se você é novo por aqui. Até o dedicação pra você não perder nenhum vídeo, tá bom? Vamos fazer um teletransporte aqui, galera. Bom, galera, cheguei aqui na loja com o nosso caminhão. O caminhonete já tá aqui do lado aqui. A gente vai vender aqui o que a gente não usa, comprar coisa nova. Tem 169.249 aqui na conta, tá bom? Vamos lá então aqui dentro. O pessoal tá atendendo ainda, eles vão atender até mais tarde aqui. Eles vieram abrir a loja só pra ninguém vir aqui comprar coisa, galera. Eles vieram só pra ninguém comprar. Falei que precisaram de gente novos, liberaram a loja mais tarde aí, até mais tarde aí pra nós. Beleza? Beleza? Vender esse caminhão? Agora temos 200 e algumas coisas a melhorar. Enfim, o que mais tem pra vender aqui? Acho que por enquanto nada, né? Vamos pegar a caminhonete aqui e mostrar pra vocês. A caminhonete que é essa aqui, ó. Opa, passei aqui, ó. Uma F-350 Super Duty. Ou é Duty, né? Não sei. Mas enfim, é essa Fordona aqui muito lá. Porque ela mesmo era uma Ford Ranger, né? Mas como não tem aqui no jogo, não achei pelo menos. Vamos com essa aqui por enquanto. Brancona aí, botar os aros. Esse aros aqui tá muito escuro, né? Mas enfim. Configuração aqui não. Não precisa disso aqui. É marca daí roda. Opa. Cadê? Aqui, ó. Uns pneuzão. Esses aqui a gente sobe até a parede, galera. Mas esse aqui não. Tem que ser esse aqui, ó. Opa. A gente subir até a parede, galera. Subir até a parede. Aqui, ó. Subir até a parede. Mudar os aros aqui. Tem que botar a branca. Eu acho o aros pra gente ver melhor, né? Esse preto aqui. Esse aqui tá top, ó. Acho que eu vou botar esse aqui, galera. Tem uns parafusos encromados. Mas deixa eu mudar a cor pra gente poder ver melhor. Botar mais claro aqui, ó. Pronto. Agora a gente consegue ver certinho o aros. Depois eu vou colocar um preto um pouquinho mais claro ali. Um preto fosco, mais ou menos. Pra gente ver isso aí. Mas, enfim. O aros aqui, eu acho que vai ser esse aqui, ó. Não. Deixa eu ver se muda alguma coisa. Eu acho que vai ser esse aros ali, galera. Tá bom? Vamos ver direitinho pra ficar bem top a caminhonete. Peço pra vocês que são de martelo, de bicho. Eu tô gravando, é assim, tá bom? Ainda mais fazendo obra aqui perto de casa. Dois lados da casa tô tendo obra, galera. Pensa. Tem uma barulheira que não dá aqui. E, galera. Tô pensando em investir no notebook pra fazer live pra vocês. Vamos ver mais pra frente como vai sair. E aí, pro final do mês agora, né. A gente cai o cash aí do YouTube. E a gente dá uma olhadinha pra ver no que vai dar, tá bom? Vamos lá. Acho que vai ser... Isso aqui, ó. É, galera. Não tem outro melhor, né? Aqui muda pouca coisa. Ai, ai, ai. E agora, galera? Vai ficar isso ali? Senão... Isso aqui, galera. Vai ter que ser isso ali. Ah, galera. Fico muito indeciso nessas coisas. Mas vamos deixar aqui lá mesmo. O que que tá mudando aqui? Ah, mudando lá em cima. Vamos botar uma barra de LED lá, ó. Cada hora. Vamos ver o que mais. É, vou passar for... Ah, se tivesse sido Ford, seria melhor, não. Lizard, né? Se tivesse sido Ford, seria bem melhor, né, galera? Igual aqui, ó. Aqui tem sido Ford. Pequeno, mas... Tá top. Acho que eu vou deixar aqui lá, galera. Que fica melhor, né? Do que esse Lizard gigante na frente. Se tivesse sido Ford ali, ficaria melhor. Mas beleza, né? Beleza. Deixar assim. Extensão de paralama. Vai deixar da mesma cor? Deixa eu mudar aqui de volta. Aí, agora sim. Ficou branquinho. Aí, ó. Ficou top. Deixar branco assim. Opa, assim. Vai ficar assim. Fica top. Fica top mesmo. Se tivesse colocado um calço pra deixar os piloto lá fora, ficaria melhor, né? Ficaria mais da hora. Mas não dá, não. Isso aqui não tem necessidade. Deixar assim, que se não ficar trancando em barranco, né? Deixou a cor da... Dos rodas... Ficou branco, né? Deixou tudo branco. A cor da roda. Deixou um preto mais claro. Assim. Ficou mais top. Se não ficar muito preto, não fica legal, galera. Pelo menos, a minha opinião não fica. A cor principal, deixar branco, né? Olha como é que fica preto. Preto, preto, preto. Aqui. Até que fica legal também, né? Fica legal também. Vamos deixar branco, né? Acho que branco é melhor. Vamos deixar um brancão. Aqui, deixar branco foi mais top. Combina muito branco e preto, né? Aí, beleza. Acho que agora aqui acabou, galera. Não tem nada pra mexer. É, tá top assim, né? Tá top. Deixa eu mudar aqui. Ah, muda embaixo a cor, ó. Deixar branco também. Mesmo branco. Ficou top, né, galera? Tá top. Agora, vamos comprar. Olha o escapamento aqui atrás, hein? Top escapamento. Seria melhor se fosse mais do lado, né? Mas não sei. Deixa assim. Tá top. Agora, vamos comprar a carroceria dela, né? Vamos ver como é que vai ficar, galera. Tá muito top essa Ford. Muito top mesmo. É uma F350 Super Duty. Ou é DUT. Eu não sei. Deixa nos comentários a opinião de vocês. Se é DUT, coloca com I. Se é DUT, coloca com Y, hein? Vamos lá. Aqui só muda isso mesmo. Muda muita coisa, não. É, galera. Vai ficar assim. Vai ficar assim. Tá monstro o bicho já, né? Agora tá monstro. É, as rodas não muda tanta coisa. Ai, ai, eu tô fico muito indeciso de fazer essa configuração em carro, galera. Mas não sei. Vamos cobrar sim. E já era. Agora vamos pegar a carroceria dela. Vai tá aqui em vários. Eu passei. Vamos que vamos aqui. Tem... Opa, tá aqui. O que é esse rádio ali, galera? Depois eu vejo. O que é isso aqui, será? Eu não sei, galera. Tá aí no meio aí. Nem sei o que eu comprei, mas beleza. Eu nem lembro de ter baixado esse moda. Eu vi nunca a caminhonete, galera. Deve ser isso. Mas ok. Vamos ver aqui. É... Tá top. O que é que é isso aqui? Ah, tá. Tá certo. É desse lado aqui. Eu tô olhando tudo errado isso aqui, galera, já. Aí beleza. Vamos ver que também a gente pode ficar nela aqui. Vamos botar uma cor... Tudo brancona, né? Design não mudou nada a cor ali. Aí beleza, né? É... Botar... Aumentar isso aqui. Vamos ver o que é mais. Design padrão. Assim. Tá um cromado, né? Tá um cromado, assim. Top. É... Opa. Acho que sem. Ela já tem a barra de LED. Acho que não precisa, né? Já tem a barra de LED. Acho que não vai precisar. Só cromadão assim. Agora, o que muda aqui? Ah, o engate. Trazeria deixar com o engate, é claro. Como é que é isso? Ah, ficou o engate dentro. E os dois. Deixar só de fora. Só de trás. Vai ficar melhor só de trás. Beleza. Próximo aqui, adesivo. Opa, 4x4 ali. É... Superdutch, 4x4. Acho que é muito grande. Acho que só vou deixar o 4x4 só, galera. Deixa um código de barra aqui ali. Acho que vou deixar só o 4x4. Fica melhor, né? Vou pra volta. Aqui, 4x4. Vou deixar só assim. Tá top já, galera. Tá muito top. Isso aqui. Comprar aqui. E vamos ver como vai ficar isso aqui, galera. Vamos lá. Já anoiteceu pra caramba. Tá bem escuro já, galera. Vamos aproveitar e vamos fazer um teste de farol aqui dos carros, né? Qual que ilumina mais forte. Tá aqui a fordona. Vamos ligar o bicho aqui. Vamos ver o ronco. Vamos lá. Farolz. Top. Ilumina bem, galera. Acender mais de novo. Barra de LED. Ilumina bem. É um farol, galera. Ilumina bem até. Mas beleza. Vamos ver qual que vai ilumina mais. Isso aqui é o caminete. Gostei da caminete com esses farolz na frente, galera. Fica lindo demais aquilo ali, galera. Com os LED ligados. Eita, abri aqui. Deixa eu configurar uma coisa, galera. O tempo aqui. Pronto. Centro de X. Vou mostrar o dia por dia pra vocês. Deixar o tempo passando rápido aí. Se não, vai ficar 10 horas aqui, galera. Porque eu uso o tempo 5x, né? Que é o mais devagar. Ou o tempo real aqui. Mais devagar, né? Vou deixar 5x, galera. Pra poder passar o tempo de uma vez, né? Também não passar tão rápido. Ela ficou top dessa caminete. Eu vou esperar amanhecer pra mostrar pra vocês. Mas vocês vão fazer um teste de farol, galera. Vamos ver qual farol que ilumina mais. Será, ó. Isso aqui. Agora vamos ligar o... Deixar mais pro lado no primeiro, né? Vamos ver qual que vai iluminar mais, galera. Vamos ver. Qual farol que é melhor aqui. Qual será que é melhor. Vamos ver. Eu acho que é de laganha, galera. Eu acho que é de laganha, ó. Então eu acendi mais embaixo ainda. Aqui. E aqui, ó. Acendi mais luz embaixo ainda, galera. Fica top. Fica top. Notificação chegando. E vai que vai. Vamos acender o farol desse aqui. Agora pra ver. O paciente. Ela tem barra de lá de cima também. Só que é muito mais forte o barra de lá desse aqui Do que a da range, galera. É isso? É, galera. Essa aqui eu acho que ilumina bem mais, hein? Acho que essa aqui ilumina bem mais, ó. Tá iluminando lá na frente do mato, galera. A ford range não tá, galera. Quer ver? Vamos apagar o farol aqui. Pera aí. Vamos lá, galera. Ela ilumina lá na frente. A ford range não alcança o farol lá. Acho que a da ford range... A ford range não, né? Ah, galera. Eu sempre esqueço. Mas ver isso. Fica o outro que eu tenho mais do que a da ford. A ford parece ter uma luz mais forte embaixo. Só que a barra de led da outra ganha, galera. Mas, enfim. Todas as caminhadas são muito top. Mas eu vou ficar com essa aqui, galera. Essa F350. Eu acho que ela tá mais top. Eu não sei o que eu achar uma ford range. Deu troco, galera. Mas, por enquanto... O negócio é que se você tem uma ford range pra me vender aí... Pode ser usado, tranquilo. Eita, ó. Já batei a caminhada nova. Só eu mesmo, né? Galera. Mas, enfim. Vou botar umas luzes aqui atrás. Aqui pra ver se ilumina mais, galera. E se você tem uma ford range pra me vender aí... Pode ser um pouquinho estragado no Fadmão Reforma. Chama lá no Instagram. Fiz aí, hein? Mas, beleza. Top demais. Vamos ver... Opa, galera. Vamos ver se vai ficar bom agora aqui. A iluminação. Vamos ver se vai ficar bom, né? Esses faróis acesos aqui. Até que ilumina bem, galera. Até que ilumina bem, né? Mas, beleza. Vamos comprar agora aqui o caminhão, galera. Vamos ver aqui o caminhão. Lá, galera. O farol lá da outra caminhada. Bem máscara da Ford. Mas, vai ficar com a Ford, né? Vai ficar com a Ford. Vamos ver o caminhão aqui. Vamos configurar ele. Esse aqui é o caminhão, galera. O caminhão prancha que eu falei pra vocês. Já mostrei no vídeo aí, em alguns vídeos mais antigos aí pra vocês. É isso aí. Lembrando que eu tô jogando o aplicativo GeForce Now pra Android. O jogo é pago, né? Eu compro o jogo na App Games. Você pode comprar nesse também. Mas, o aplicativo GeForce Now é gratuito pra você jogar. Quantas vezes quiser por dia. Tem sessão executada. Sai por sessão. Você fica uma hora na sessão. Sai, entra e outra. Mas, tranquilamente, o progresso do jogo é salvo, tá? Só não salva os modos. Só tem que baixar até o que entra. Mas, não dá nada. Não dá nada. Por isso que eu quero investir no notebook pro canal, galera. Pra gravar vídeo. Deixa no comentário a opinião de vocês. Se vocês querem que eu grave no notebook aí. O FS19, tá bom? Vamos lá. Opa, esse spin-off foi da hora, hein? Que essas maquinhas brancas aqui, galera. Ficou da hora, hein? Acho que eu vou deixar esse aqui. Eles são mais garrudos também. Esses aqui são mais lisas. Esses aqui são mais garrudos. E como aqui é fazenda, na lama, no barro. Esses pneus vão ser perfeitos, galera. E ainda eles... Ficou top tão bonito, né? Tão bonito. Se esse para-choque não, deixa sem, né? Sem esse para-choque ficar feio na frente, galera. Deixa sem. Isso aqui. Vou deixar curtinho. Que é o melhor. Muito grande ficar feio. Parece que tá um textão, hein? É isso aqui. Não, deixa sem. Essa barra fica feia. Esse é mais florestal, né? O que que tá mudando aqui? Ligue-te, 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 ligue-te. Entendi, foi. Nada. A configuração do motor. Deixa isso aí mesmo. Vou botar uma placa ali. É claro, né? Sem placa. Vou levar uma murta. Seguem inchado. Vou pôr isso aqui. Sirene. Vou deixar essa aqui, ó. Essa aqui. Foi bonitinho também. Foi mais da hora. Mas vou deixar essa grande aqui, ó. Fica mais top. Fica mais top. O que que é isso aqui? Não sei o que tá mudando. O que que tá mudando? Alguém tá vendo alguma diferença? Eu não tô vendo diferença, galera. Alguém tá vendo? Eu não tô vendo nada. Acho que esse aqui é do escapamento, né? Ai, ai, ai. É, beleza. Eu me perdi tudo aqui na modificação do caminhão. Eita, já me perdi tudo, galera. Onde é que eu tava? Tá pra cá. Ai, ai, ai. Essa aí, eu sou muito ruim pra mecânico. Alguém quer ser mecânico aqui? Tô contratando mecânico, hein? Vamos lá. Aqui, adicionou umas luzinhas na frente, galera, ó. Na frente do caminhão adicionou umas luzinhas. Vamos deixar assim. O que é isso aqui? A placa, né? Beleza. A sirena lá em cima. Psica alerta, né? Sirene, sirene. Ah, será? Giroflex, giroflex. Esse ali em LED, bem provável. O que é isso aqui tá mudando? Tá. Erro de car. Não, esse farol não. Fica bom, mas fica muito grande. A barra fica feia, né? O que mais temos aqui? Ah, vou deixar branco, galera. Vou deixar branco. Fica mais top. Deixar branco. Acho que acabou as confurações, né? Deixar branco aqui. Beleza. Por design. Ih, galera. O caminhão sujou. O que que aconteceu aqui, galera? Ih, tá comendo o fosso de nada. Entendi. Foi nada agora, galera. O caminhão sujou. Sujou danado, galera. Tá na loja ainda, galera. O caminhão vai vender um caminhão sujo, galera. Pra ser o caminhão do mais ousado, hein? Ah, galera. Já entendi. É isso aqui, ó. Acho que é isso aqui que muda, ó. Dinâmica e alguma coisa. É, galera. É isso aqui. É porque a gente ativa isso aqui. O caminhão vai sujar. E se a gente não ativar, ele não suja. Então tá top, galera. Agora já entendi. A gente ativar, né? A gente passar na loja, ele tem que sujar. Não tem graça o caminhão sujar, né, galera? Não tem graça. Aí, beleza. Notificação chegando de novo. Vai que vai assim, não dá nada. Agora vamos ver aqui... Vamos vender, né? O que eu não uso. Deixa eu vender outro caminhão. Acho que eu já vendi, né? Eu já vendi o outro caminhão, galera. Eu nem lembrava que eu vendi, mas eu já vendi. Mas, beleza. Agora só sobrou a caminhonete ali. Opa, volta. Cadê a caminhonete? Eita, tudo perdido aqui, galera. Deixa eu salvar o jogo. Vou colocar o tempo em 5x, porque já amanheceu. Ele tá chovendo pra caramba. Espero que o áudio não fique ruim, galera. A chuva é barulhenta. Tá chovendo forte, galera. Tá chovendo forte até, hein? Mas é mais para ser um aguaceiro, né? Não tem nuvem pra todos os lados lá. Mas, beleza. Ó, caminhonete. Nós já chojou tudo a parada, né? Tá suja a parada, né, galera? Tá suja a parada. Na verdade, eu usei, né? Então, tá normal sujar, né, galera? Tá normal. Deixa eu me vender ela aqui. Cadê, cadê, cadê? Opa, passei. Tá aqui. Você foi uma ótima companheira. Mas agora, tchau, obrigado. Agora eu vendei a carroceria dela. Se você quiser comprar, ó. Tá aí na loja. Só vim comprar. É usado. Caminhonete muito boa. Nunca pegou barro na vida. Só andou na short, hein? Vamos lá. Tem mais nada pra vender. O caminhonete eu já vendi. Não tem mais nada. Beleza. Top. Vamos pegar a Fordona aqui, galera. E partiu. Eu vou botar lá no caminhão, tá? Vamos ver o caminhonete pra mostrar pra vocês. Eita, dá uma travada das boas agora. Tô usando internet. Eu já sempre tenho internet pra jogar. Tudo aumenta online aqui, galera. Faróis aqui dele. Vamos ver. Nossa, olha. Esse é um bom, galera. São top. Tudo em LED. Top demais. O que mais temos aqui? Como é que ativo o Giroflex aqui, galera? Eita, que deu a ré. Giroflex. Deixa eu ver o que eu lembro. Não. Não. Ah. Eu não lembro como é que ativo o Giroflex, galera. Eu que defini os comandos ainda. De farol aceso assim. Top. Farol. Eu não tô lembrando como é que ativo o Giroflex, galera. Mas esse caminhão tá muito top, né? Deixa eu ver no comentário aqui um de vocês. Ele vai ser bem melhor pra que tenham suportinho da escavadeira. Com certeza. Ele não vai bugar, né? Tenho certeza disso. Mas beleza. Vamos baixar aqui. Aqui vai pro lado e pro outro, né? Pro acaso o veículo seja mais fininho, né? Menor. Aqui a gente baixa a rampa. Vamos lá, né? LBA. Aqui abre o... Se assa. Deixa eu ver quando vai chover aqui. Ih, galera. Tem vários... Ih, vai chover quase dia tudo, galera. Chover quase dia tudo, hein? Vai que vai dar uma lameira. Ainda bem que por enquanto eu não vou trabalhar. A gente vai comprar o... Eu acho que a gente vai estrear o case na lama, galera. A gente vai estrear o case na lama. Acho que vai ser bem assim que o case vai começar aqui na nossa fazenda. Já na lameira, galera. Case não, né? MF, galera. É massa e ferson. Tô falando tudo errado. Ninguém não lembra aqui. Mas é pra ser massa e ferson, galera. Se eu não me engano, é que eu tô pra ver milhão massa. Mas o quê? Vamos testar nossa caminhonete aqui. Subiu um barranquinho de leve. Subiu... Não é pra chutar nada o ronco dela com a chuva, galera. Tá chovendo muito. Então o ronco dela mal vai sair pra vocês. Infelizmente, né? Infelizmente. Mas tá top a Fordona. Ela tá muito top. Uma 350. É, eu acho que é 350, né? Ford 350. Mas beleza. Vou subir ela aqui no caminhão, galera. Vou levar lá pra 7. Vamos que vamos. Vai, caminhonete. Vamos subir aqui pra cima. Tipo, a rampa tá molhada, galera. Vamos ver se a gente consegue subir aqui. Se os pneus aqui é novo, né? Não tem como utilizar, porque a gente é novinha, né? Pneu novo. Não comprei nada usado. Tudo novo, tá, galera? Zero quilômetro. Aí, espero que essa Fordon seja gastadeira. Não tô fudido, galera. Galera, tá o vizinho. Tá tocando um som aqui, galera. Não sei se tá saindo aqui pra vocês. Espero que não saia, né? Pra andar deles atrás do vizinho. Eu vou lá reclamar com ela, galera. Pô, perdi uma desação do vídeo por causa do vizinho chutar música, galera. Você também grava vídeo no seu canal e tem aquele vizinho que escuta música, galera. Deixa nos comentários aí. Aquele vizinho que só liga o som quando você vai gravar um vídeo, galera. Deixa nos comentários aí. Mas é que também tô gravando domingo, sábado e domingo. Não costumava gravar. Tô gravando só agora pra vocês, né? Comecei a gravar esse fim de semana aí. Talvez eu grava um vizinho ou outro, mas... Era geralmente gravado durante a semana e postava no fim de semana. Mas agora eu tô, literalmente, gravando o fim de semana e postando o fim de semana pra vocês. Mas agora vamos lá pra sede levar pra lá nossos novos veículos, galera. Vamos entrar aqui. Vai, caralho, eita. Não, pegou o nosso e-canão, passou de boa. Vamos aqui, vamos com o nosso MEN TGS, pessoal. Tem MEN TGS. Caminho muito top. Vamos fechar as porteiras aqui. Esse Geroflex, o LVD, tá? Ficou muito top, ó. Top demais, olha. O Geroflex dele. Tem atrás também da carroceria. Quando ele virar que vocês verem. Tem atrás também. Tá bem da hora. Bem da hora esse caminhão. Ficou muito top, galera. Esse conjunto aí, o caminhão com a Ford, ó. Pô, top demais, galera. Top demais mesmo. Aí, ó. Coloca lá a imagem pra capa do vídeo. É, top demais, galera, ó. Caminhão com a Ford em cima. Mas, enfim, né. Deu valido. Deixa eu só tirar o print aí. Foi. 10 anos pra tirar o print, galera. 10 anos pra tirar o print. Aí, aí, aí. Vamos embora, então. Eita, dá uma travadinha. Não dá nada. Descarregar lá aqui atrás, galera, ó. Descarregar aqui atrás. Mas, eu acho que, galera, não sei se vocês querem que eu continue jogando o FS19 no celular ou no notebook. Comenta aí pra mim saber. Coloca celular ou notebook, tá? Vocês querem que eu continue jogando o FS19, tá bom? Vamos descer aqui. Beleza. Parabrisa ligado. Do caminhão que não tava funcionando, galera. Não sei por quê. O caminhão não ligava para a blusa, não. Mas o carranho neto que liga. Top. Fordona fazer um zerinho com ela, galera. Vamos ver se a caminhão que faz um zerinho, galera. Vamos lá. Acelerar e virar. Vai, vai, caminhão. Melhor, é bom, né? Eita, mais fez, olha. Fez zerinho. Saiu até a poeira na chuva. É que começou a chuva não faz muito tempo, né? A gente sobra uma poeira embaixo do capim ainda. Mas, beleza. Deixar a caminhonete aqui. Já vou carregar a escavadeira no caminhão, galera. A gente vai começar a testar. A gente vai fazer o primeiro teste com a caminhonete aí. Vamos ver se ela é boa. Caminhonete não. O caminhão. Fazer o primeiro teste. Carregar a escavadeira nele ali. Vamos ver se vai ficar bom. Vamos ver se vai dar certo isso aí. Sei que eu já usei ele antes pra fazer um teste. Um vídeo testando ali pra vocês. Mostrando. Foi de boa, galera. Mas vamos lá. Sei que... Eita, levantar a prancha lá atrás, né? Senão não vai dar direito. Deixa eu desligar a sirene. Não lembro como é que faz, galera. Ai, ai, ai. Como é que liga a sirene? Eu não lembro. Acho que tá dando quase uma meia hora de vídeo já, galera. Tá aqui se eu enrolando. Aí, achei. LB, RB, L3. Agora sim. Agora nós subimos lá. Vamos embora ali, galera. Carregar a escavadeira no caminhão. Vamos ver como vai ficar aí. Esse caminhão tá bem top, galera. Tá bem top mesmo. Eu queria um bem brasileiro. Eu queria um mercedão, galera. Um fordão, prancha. Mas não tem aqui no jogo, né? Infelizmente. Não tem aqui na aba mod do jogo. Deve ter pra baixar, mas na aba mod não tem, galera. Infelizmente não tem. Beleza. Vamos botar a máquina aqui. Aqui tá bom, né? Acho que aqui tá bom. Deixa o caminhão aqui. Vamos baixar. O lugar tá bem plano, tá de boa. É bem firme aqui, galera. Esse solo ali. Agora vamos carregar a escavadeira no caminhão. E vamos simbora, ó. Parabéns é ligado. Eu não sei se tem mod pra deixar isso realista, galera. Com água no vidro. Eu não sei. Acho que isso vem com mod, né? Mas não sei, galera. Eu tô dando uma pesquisada, se tiver. Eu trago pra vocês, né? Quanto mais realista o jogo ficar, melhor, né, galera. Talvez melhor. Então, eu tenho certeza que tá indo só de martelado aí, galera. Martelado aí. Meu pai tá trabalhando, fazendo umas coisas aqui em casa. Como foi, também tem obra em volta. Mas eu acho que a obra tá parada. Domingo, galera. Tá parada as obras aqui. Tá só de martelo. Meu pai tá trabalhando aqui, galera. Mas beleza. Vamos lá. Subir a escavadeira. Tem que deixar retinho. Senão não dá ruim, galera. A prancha lá não é grande o suficiente. Esse negócio na lateral não dá o de tirar. Se não tira tirado. Mas ele vai amassar tudo. Mas não dá nada. Não dá nada. Deixa eu amassar mesmo. Não dá nada. Aí, aí, aí. A capricha tá proporcional com a gabininha, né. Ela tem que ser um pouquinho mais larga. Seria a copa aqui pra escavadeira. Tem que ter uma patinadinha aqui. É que é bugada, tá? Escavadeira, branca a esteira. Tem uma bugadinha de leve. Mas não dá nada. Dá isso, a baleia. Tem que pegar um pouquinho de velocidade. Tá retinha, né. Tá retinha. Mais ou menos a mesma distância de esteira pra cada lado. Aí, aí. Tem que subir com velocidade. Se não, não sobe. Pensa isso aqui na Scania. Que era aquele caminhão Scania a prancha. Era o dobro disso aqui. Era bem pior pra carregar. Eita. Amassa. Amassa o caminhão novo. Amassa. Isso aí. Estraga. Ai, ai, ai. Aí, beleza. Vamos alinhar essas cavadeiras aqui em cima, galera. Quero alinhar sem deixar ela da prancha. Vamos ver se a gente consegue alinhar ela aqui em cima sem descer da prancha. Opa. Acho que agora ficou bom. Só dá uma ré. Que na verdade é pra frente. Eita. Vamos lá. Fica retinha, máquina. Vamos lá. Fica retinha. Aquela sensibilidade que tá alta, galera. Se não, os cipandes ficam 1km por hora mexendo aqui. Nem sei o que eu falei. Mas beleza. Tem que deixar alinhadinho aqui certinho. Acho que aqui tá bom, né? Acho que aqui tá bom, galera. Ah, não. Ficou desalinhado atrás. Quer ver? Ó, aqui tá quase caindo, galera. Não pode isso aqui. Tem que deixar certinho. Ela não fica totalmente em cima do caminhão, mas... O que deu? Agora ficou muito pra lá. Eita. Ainda bem que o caminhão não amassa, né? Ainda bem que o caminhão não amassa, né? Ainda bem que o caminhão não tem que ficar na máquina dos pesquinhos. E como é pra transportar a máquina, né? A roceria é bem firme, né, galera? Bem forte. Vamos tentar alinhar bem isso aqui, galera. É um pouquinho complicado. Não consigo assim mesmo, só sigo e sigo aqui no farming. É um pouquinho complicado. Não é pra você ir pro farming, mas sim pra esses conturos aqui, galera, que são muito ruins. Eles são um pouquinho de delay. É ruimzinho, mas... Vamos no que vamos. Acho que assim tá bom, né? Estamos dando as minhas instâncias pra cada lado. É, galera. Acho que tá bom assim. Tá bom? Vamos só colocar a máquina aqui, colocar um pouquinho pra cá. Pra qualquer coisa, não bater na gabinha, né? Mas beleza. Vamos posicionar ela aqui certinho aqui, galera. Enquanto isso, se você ainda não deixou o like no vídeo, deixa aí. Vamos bater uma meta de 200 likes nesse vídeo, tá bom? Se inscreve no canal se você é novo por aqui. Pra gente chegar a 15 mil cítulos, vou sortear o FS9 pra vocês lá no meu Instagram. Então se inscreve aí. Chama seus amigos, seus familiares, todo mundo aí pra se inscrever no canal. Deixar o like no vídeo pra gente sortear logo esse FS9 pra você. Se você jogar no Android, jogar no computador, jogar onde você quiser, tá bom? Vou combinar com o ganhador a forma que ele quer ser. Ou você pode receber também o valor do jogo em dinheiro pra você. Isso tá numa média de 60 reais, tá bom? 62 reais, acho que é isso mais ou menos. Que tá o valor do jogo, tá? Mas sim, quanto na Epic Games, beleza? Enfim, galera. Eu vou ficando por aqui, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa o like aí. Se inscreve no canal. E isso aí, galera. Fiquem todos com Deus. Valeu. Fui. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.